Mãe querida E em prova de minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca e meu coração Inteiramente, todo o meu ser Eu sou todo vós, só minha rainha E minha mãe E tudo quanto tenho A vós pertence Eu sou todo vós, só minha rainha E minha mãe E tudo quanto tenho A vós pertence Ó Mãe querida Ó Mãe divina Nossa Senhora Guardai-nos, defendemos E tudo o mal Ó Mãe querida Ó Mãe divina Nossa Senhora Guardai-nos, defendemos E tudo o mal Eu sou todo vós, só minha rainha Angúcia, rainha dos céus Soberana Senhora dos Anjos Voz que Deus do primeiro instante De vossa existência De vossa existência Recebesse de Deus o poder E a missão de esmagar a cabeça Do nosso inimigo nos defender Eu sou todo vós, só minha rainha E minha mãe E tudo quanto tenho A vós pertence Eu sou todo vós, só minha rainha E minha mãe E tudo quanto tenho A vós pertence Ó Mãe querida Ó Mãe divina Nossa Senhora Guardai-nos, defendemos De tudo o mal Ó Mãe querida Ó Mãe divina Nossa Senhora Guardai-nos, defendemos De tudo o mal Ó Mãe querida Ó Mãe divina Nossa Senhora Nossa Senhora Guardai-nos, defendemos Nossa Senhora Guardai-nos, defendemos Ó Mãe querida Ó Mãe divina Nossa Senhora Guardar-nos, defender-nos de todo o mal Música